E aí, meus feras, beleza? Agora estou aqui para ajudar você aí que vai fazer a prova do subsequente e o EAD do ETE-PE integrado 2021. Então presta bem atenção aí nas informações que eu vou estar dando para vocês aqui. Fiz um resumo aqui para você não estar lendo todo o edital do ETE, mas eu fiz um resumo das coisas principais, no caso referente ao integrado que aconteceu o ano passado. Então a diferença só é no nome integrado e subsequente EAD e no que cada curso faz. Mas assim, o edital praticamente é a mesma, segue a mesma linha de raciocínio, tá bom? Fica até o final aí para ter todas as informações e seguir de perto para não acontecer o que aconteceu com o pessoal do ano passado do integrado, que muitos foram desclassificados porque não fizeram determinadas coisas que eu falei nos vídeos, beleza? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Business MT. Estou aqui para ajudar você a se dar bem na prova do ETE, agora subsequente e EAD. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho aqui sobre o subsequente, depois eu vou falar sobre o EAD bem rápido também. Então segue aí os passos, vamos lá. Aqui o edital, eu fiz um resumo rápido aqui, subsequente, certo? Ele fala aqui na questão aqui, ó, São determinadas 80% das vagas para cada oferta devem ser ocupadas prioritariamente por estudantes que cursaram o ensino médio integralmente. Subsequente tem que ser integralmente. Ter cursado o primeiro, segundo e terceiro, tem que ter terminado o ensino médio, certo? Em escolas públicas é a prioridade que eles dão. Testas vagas para cotistas, 50%, presta atenção nisso aqui, tá? 50% deverão ser ocupadas prioriamente por estudantes oriundos de famílias com renda bruta, igual ou inferior a um salário mínimo e meio, certo? Porque dá para cápita. Não será considerado cotistas os candidatos ou candidatas de escolas privadas. Se foi privada, particular, morreu, não tem direito a nenhuma parte cotista, tá? Se foi, só lamenta, mesmo que seja bolsista. Se você for bolsista, independente. Aconteceu isso no integrado o ano passado e está acontecendo agora no subsequente também. Ó, então já sabe disso. Aí tem outra informação aqui, ó. O candidato para ter sua inscrição válida deverá ter concluído o ensino médio. Ele não pode estar cursando, estudando ainda, tá? Ah, tu terminou o terceiro ano esse ano. Não pode. Tem determinado o ensino médio. Então, está bem claro aqui no 1.4 aqui. Vamos para mais coisa aqui. Das inscrições. As inscrições serão afetuadas exclusivamente nesse site aqui, ó. www.educação.pe.gov.br Lá vai entrar, vocês vão entrar no site, certo? E no site vocês vão ver, eu vou fazer um vídeo para vocês, o passo a passo e como faz tudo direitinho para vocês, tá bom? Mediante o cadastro dos eletrônicos, seguindo do preenchimento de formulário eletrônico da inscrição, tá bom? Você vão preencher um formulário eletrônico lá no site. Nada de ir para o ETE. Você tem que fazer tudo em casa, tá pessoal? Para os interessados que não dispuserem do acesso à internet, se você não tem internet na sua casa, não tem como... Você pode disponibilizar a escola que você vai fazer o curso, certo? O polo, certo? Mais próximo da sua casa, que tem o ETE, tá? E vai lá e peça para fazer a matrícula lá. Leva todas as documentações necessárias, prioritariamente, o seu CPF tem que ter, tá bom? Para fazer essa matrícula. Eles aqui, ó. Disponibilizarão o local de apoio com computadores para que seja efetuada a inscrição no período indicado deste edital. Exceto sábado, domingo e feriado. Então, sábado, domingo e feriado, não tem como fazer. Das 10 às 12 horas. Até meio-dia, beleza? A inscrição já estará vinculada ao seu CPF. Seu. O próprio candidato. Do próprio, do seu. Não é mãe e pai, não, tá? Seu. Conheceu muito isso no ano passado. E muita gente dançou. Botou o CPF do pai e da mãe. Este somente poderá se inscrever para uma única opção do curso polo e turno. Dentre aquelas relacionadas no item 10. Caso haja mais de uma descrição para o candidato, será considerada a mais recente. Você fez uma agora. E daqui a pouco você fez outra. Aquela que você fez primeira vai ser anulada. E a principal vai ser a última que você fez. Certo? Não será considerada a dois cursos. Não será aceita uma única inscrição para cada candidato. Só que pode ser um ano. Seu seu filho é 10, vai valer sempre a última. Não será cobrada a transcrição. Então, se eu for cobrar alguém, cobrar alguma coisa por aí, não paguem nada. Bom, ou há candidato com deficiência que não informar sua condição, será considerado como pessoa sem necessidades especiais. Se você não informar que você tem necessidades especiais, vai ser considerado como uma pessoa normal para o curso. Então, você não vai entrar isso como cotista para você. Bom, a própria objetiva será realizada no formato eletrônico e remoto. Remoto que você pode fazer em qualquer local. Eu vou explicar mais isso daqui para o final. Se você está gostando dessa informação, deixe um like para estar ajudando o canal. A prova será constituída por 20 questões de múltipla escolha, constituída por 5 alternativas e tem questões de português e matemática só. 10 questões de matemática e 10 questões de português, como está dizendo aqui no item 4.3. Cada questão vale 1 ponto, só no somatório de 20 pontos. A própria objetiva terá duração de 1 hora. Você terá 1 hora só para fazer a sua prova. Presta bem atenção aqui agora. Ao final do programa, ao final do programa, período, a prova é automaticamente encerrada e transmitida, sem o envio das respostas não salvas, mesmo que marcadas. Então, preste atenção. Terminou a sua prova, salve ela. Tem que salvar. Se você não salvar, você vai perder a sua prova. Então, a cada vez que você fizer a sua prova, terminou a prova, a 1, salve. Procura o botão, tem o botão de salvar lá, tá bom? Para você salvar. Se você não salvar, você vai pedir suas questões. A própria objetiva será realizada em qualquer local escolhido pelo candidato. Qualquer local aqui, ó. Qualquer local. Desde que na data e horário indicado no cartão de inscrição que você mesmo escolheu. Não sendo permitida corticar alterações. Aquilo que você colocou, você botou lá. Segunda. 3 horas da tarde, tem que estar lá 3 horas da tarde. Certo? É de responsabilidade exclusiva do candidato a viabilização do local para a reação da prova. Seguinte caso. Primeiro lugar, pessoal. Você tem que ter um computador, tem que ter internet. Boa. Porque se a internet caiu, você perde a prova. Certo? Outra coisa. Pode fazer pelo celular? Pode sim, tá? O pessoal do Unitegrado ano passado, fez a área pelo celular e foi tranquilamente. Você pode abrir o Zoom normal lá, que pega tranquilamente pelo celular. Tá bom? Não esquecer de salvar no final de cada vez que você fizer as questões. Tá bom? Então, pode fazer pelo celular, pode fazer pelo computador, pode fazer pelo tablet, contanto que você tem uma internet boa, tá? Aquele bota de requisitos aqui, mas não é necessário isso aqui não, tá? Foi testado o ano passado normal e conseguiu o pessoal tranquilamente. Aí, caso você não queira fazer na sua casa, ou lá, house, o que for, vocês podem se dirigir a dizer aqui, ó. Os laboratórios de informática das escolas participantes deste certame, no caso, o que forem até, estarão disponíveis para realização da prova, no limite máximo de 5 candidatos por vez, ao fim de manter o distanciamento social. No caso lá, como vocês forem fazer, vai ter laboratórios de computadores e vocês terão 5 pessoas por computador para fazer, tá? Mas aí, eu acho que não seja necessário isso não. Você pode fazer isso em casa mesmo, que dá certo para vocês, tranquilamente. Os candidatos aprovados serão classificados por escola, turno, tal, tal, em ordem decrescente da nota maior para a nota menor. Beleza? Pronto. Haverá necessidade de proceder ao desempate entre candidatos que têm a prova objetiva igual ao valor, será classificado que tiver maior nota em português, permanecendo o empate ainda, classifica se tiver maior nota. Quem for mais velho é o que prevalece com a vaga. Beleza? O resultado vai sair nesse site aqui, o mesmo site que vocês fazem na descrição de vocês. Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver menos que 20% na prova. 0, a prova tem 20 questões, 2 vezes 2 vai dar 4. Se ele fizer 3 questões, ele está eliminado, tá bom? Quem tiver pontuação 0, se tiver 0 em português e matemática, também será desclassificado. Não será aceito recurso por correspondência. Exemplo, o que é recurso? Quando você fez a prova e viu que, por exemplo, a primeira questão de português está com duas alternativas, está errada. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar com recurso na própria página que vocês fizeram a descrição. Então, o recurso é na própria página, não é por em fax, e-mail ou impresso. Não é só chegar lá e levar isso não, tá? Não será aceito os recursos correspondentes a fax, e-mail ou impresso. Os recursos deverão ser realizados através do mesmo site, como eu falei agora, página utilizando para a realização da descrição e acompanhamento dos resultados. O versículo vai sair na mesma página lá. Não será analisado os recursos interposto fora do prazo. Passou o prazo da prova, tudo de novo, você vai entrar com recurso. Não vale mais. Não adianta. Perca de tempo. Em caso de anulação de uma questão por impertinência ou erro dado próprio, o ETE, os pontos a elas correspondentes serão atribuídos aos presentes e respectivos da prova. Então, se você... O ETE anulou uma questão, então, no caso, eles vão dar aquela pontuação para vocês, que vocês erraram aí. Que eles erraram, beleza? O resultado do recurso será divulgado justamente com o resultado final, conforme o cronograma do certame. Então, tudo nesse site aqui, tá? No site da educação aqui. Educacão aqui. Beleza? Vou falar um pouquinho aqui agora sobre EAD, para não ficar muito longo aqui o... Aqui, ó. Educação profissional à distância. Segue o mesmo protocolo, a diferença é só uma coisa aqui, ó. Preste bem atenção. Cadê? 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 O candidato para ter a inscrição válida deverá ter concluído o ensino médio, isso aqui é o EAD, tá, pessoal? EAD aqui, ó. Tá? Ensino à distância. Concluído o ensino médio, ou está cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio. É diferente dos princípios secundentes. Então, se você está no segundo ano do ensino médio, ou no terceiro ano, está cursando ainda, em qualquer uma dessas formas, regular, integral, semi-integral, EJA, médio ou travessia, pode fazer a inscrição tranquilamente, ó. Terá para ter sua inscrição válida, tá? Está no segundo ano, no terceiro ano, pode fazer, certo? Regular, integral, semi-integral, EJA e travessia. Aí pode fazer a inscrição normalmente. As outras coisas, tudo tranquilamente, tem que ter o CPF seu, como eu falei já, do próprio candidato, local, como eu tenho falado vocês, no subsequente, tudinho. Então, a diferença do subsequente para o EAD é a mesma coisa. A diferença só é que eu acabei de falar com vocês aqui agora. É isso aqui, ó, que ele pode estar cursando o segundo e o terceiro ano do EAD, já o subsequente não pode. Tem que ter terminado o terceiro ano. Beleza? Se você gostou desse vídeo aí, pessoal, se inscreve aí no canal e compartilha com o maior número de pessoas aí esta informação. Eu vou estar passando para vocês aí muitas informações e questões resolvidas também para estar ajudando vocês aí nessa prova do ETE, PE, subsequente e EAD. Fui.